Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu mostrando para vocês como o meu jardim já está. Já coloquei mais, está vendo? Essas aqui não tinha, mas antes vamos ouvir uma mensagem. Vigiim e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Todo crente precisa vigiar para não cair no pecado. Um dia Jesus voltará, e não queremos ser encontrados vivendo no pecado. Por vezes perdemos o foco, e não fazemos o que é certo. Por isso, é importante ficar atento, pedir perdão pelos pecados, e mudar o comportamento. Não estamos sozinhos. Jesus nos ajuda a vigiar, e a corrigir as coisas erradas. Também temos a igreja. Juntos, podemos escapar das armadilhas do diabo, e ficar prontos para a vinda de Jesus. Aí eu vou mostrar para vocês direitinho, vou mostrar que tem uns que estão florescendo já, só que já murchou, já tem um tempinho que elas estão assim. Aí eu vou mostrar para vocês de pertinho. Essa aqui, ela estava num vaso em meia lua, aí eu coloquei nesse vaso aqui. Essa aqui também é nova. Essa aqui foi minha sogra que me deu, essa aqui. Essa aqui também estava no chão, aí eu coloquei ela no vaso. Essa aqui também é nova também, essa aqui foi minha sogra que me deu. Essa aqui é aquela que eles falam 11 horas, né? Aí eu fui coloquei numa garrafinha pet, ó, uma garrafinha de 3 litros. Furei aqui com aqueles ferros de soda, só que o meu estava estragado, eu esquentei no fogo e coloquei aqui. E coloquei os gainho. Aí eu amarrei ali. Aqui embaixo aqui dele, que eu furei também, ó, para sair o excesso da água. Todos os vasos, eu fiz o furinho dele já. Essa aqui também, ó, ela estava num vaso em meia lua, resolvi colocar nesse aqui, para ela poder estar desenvolvendo. Essa aqui também, ó, ela estava num vaso branco no chão, aí eu coloquei aqui. Aquela ali também estava num vaso em meia lua, aí eu coloquei nesse aqui, ó. Deixa eu mostrar os outros lá para vocês verem. Esse aqui era bem pouquinho, ó, ela cresceu bastante. Para vocês verem. Esse aqui eu dei uma mexidinha nela também. Essa aqui eu tirei, que estava num coco seco. Aí eu percebi que ela não estava desenvolvendo, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei aquelas, uns fareirinhos, aquelas... Sabe aquelas portas de guarda-roupa, aquelas madeirinhas lá, então, aquelas bem fraquinhas, né? Eu desmanchei elas e coloquei aqui dentro. Essa aqui também, minha mãe que me deu, ó. Ela é do mesmo casalinho que está no vaso, só que ela eu coloquei aqui agora, ó. Então, elas não deu tempo, elas crescem ainda não. Tem essa aqui também, que ela já está bem grande, ó. Ela é bem pequenininha. Quando eu coloquei ela aqui, ó. Aí tem uns vídeos no canal aí, depois vocês podem olhar, vocês verem como que é. Tem essas aqui também, ó. Que é a suculenta. O cacto. Aí é que estava bem grande, eu tirei. Coloquei aqui para fazer as mudinhas delas. Tem essa aqui também. Essa aqui ainda não floresceu. Vou ter que trocar ela de vasinho. Tem essas aqui também, ó. Tem essa aqui, que é uma flor branca. Eu tenho ela alaranjada aqui também. Tem essa. Essas aqui também. Essa aqui. Essa também está bem grande aqui. Eu fui, cortei ela um pouquinho, né? Para ficar mais pequeno. Essa aqui também, ó. É uma que ela fica grande. Parece um pé de pimenta. Mas é da flor vermelha. É linda essa aqui, ó. Aí coloquei a semente aqui. Para mim está podendo colocar ela no chão. Tem essa aqui também. Essa aqui tem várias cores. Tem essa corzinha rosa. Com o branco, né? Tem ela toda branca. Tem ela toda... É tipo rosinha assim, tá vendo? Aí eu coloquei elas aqui, os gainhos. Para elas pegarem. Só que ela já pegou, tá vendo? Depois aqui eu vou tirar. E vou fazer do mesmo leitinho que eu fiz com aquela garrafa pet. Para ela ficar espondurada. Aí aqui eu vou ter que arrancar essas matinhas aqui. Depois que aqui está chovendo bastante. Tem essa aqui que eu achei que era copo de leite. Não é copo de leite. Acho que é liro. A copo de leite é essa aqui, ó. A primeira vez que ela floresceu. Olha que lindo que está. Ela tem umas folhas bem grandes. Tem aquelas ali que é minhas hortensas. As mudas que eu ganhei. Aí eu vou ver o que eu vou fazer com elas. Estou pensando em colocá-las no chão. Aqui. Tem mais mudinha aqui de hortensas. Tem mais aqui esse liro aqui. Essa aqui também. No outro vídeo ela não tinha florescido. Eu falei que eu não sabia se era uma flor ou o que que era. E ela dá uma flor linda, vermelha. Tá? Que ela não tem. Ela já floresceu, já caiu. Tem a minha sabambaia. Tá morrendo ali. Eu vou ter que colocar ela num vaso mais grande. Tem que comprar mais vaso, né? Tem essa aqui também que é linda, ó. Que é uma rosinha. Essa aqui eu já vi ela de várias cores. Tem laranjada, vermelha, branca. Aí depois eu vou armar as mudinhas delas aqui também. Tem essas aqui. Aqui essa meia amassadinha. Essa minha cachorra fica andando aqui. E também tem umas lesmas, sabe? Elas tá comendo. Pra vocês verem o que que tá. Essa aqui é laranjada. Tá comendo aquela branca. Aí as lesmas tá comendo tudo, olha. Vou ter que bater um veneninho aqui. Tem essa aqui também. Essa aqui ela dá umas flores lindas, amarelas. Tem essa aqui também, ó. Ó pra vocês verem o que as largatas fez. As lesmas, né? Largata não é lesma. Tá comendo tudo. Essa aqui. Essa aqui ela virou uma praga, tá vendo? Aí sempre eu vou arrancando pra não ficar muito. É... Ficar muito aqui, sabe? Depois que ela floresce assim, que morre, aí eu vou e arranco. Aí ela vai brotando. Uns brotos novos. Tem essa aqui que tá bem grandão também. Eu tô achando que eu vou tirar umas mudinhas dela e colocar e vou arrancar, né? Que tá muito grande. Aí essa aqui eu já mostrei pra vocês. Ó pra vocês verem que linda que tá. Aí aquelas hortências, eu tô pensando... Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Tá pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Onde termina as pedrinhas aqui. Então eu tô pensando em fazer um caminho com elas aqui, ó. Tipo uma cerquinha, sabe? Fazer um contorno, né? Ficar tipo uma cerquinha com elas. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.